Em relação a Manu, não posso confirmar nada porque essa parte ultrapassa-me. Obviamente que é difícil manter jogadores como o Garde, que tem vários clubes atrás, não apenas um, mas vários clubes atrás, sabendo que o nosso projeto também passa muito por vender, sabendo que falhámos a Liga dos Campeões e, portanto, torna tudo mais difícil. Obviamente que todas as transferências, isso tem o processo e há que não forçar as coisas. Eu como treinador, e apenas isso, como treinador, amanhã, que horas é o jogo? Amanhã depois do jogo, poderia estar vendido. Se for, os jogadores que forem para vender, poderiam sair já. É porque todos os treinadores iriam responder isso de forma a prepararmos as coisas com mais calma. Vai chegar o Franco, o Jegaio, o Inácio, o Seba, o Reis, o Nuno Santos, o Dário, o Maurita, o Pote, o Paulinho e o Trincão. O Franco deu-me uma grande resposta, vai voltar a ser titular. A luta sempre foi do zero. Nós entendemos durante a época que o Adan era a melhor solução, mas sabíamos, e sempre o dissemos antes dele jogar, que o Franco dava toda a confiança aos treinadores. O Dário vai estabilizar na próxima época na equipa principal e, como eu já disse no passado, se nós estivermos a querer dar alguns minutos ao Dário e depois estarmos a mudar toda a gente à volta, cria dificuldade. Portanto, nós temos uma ideia. Há certas coisas na nossa movimentação na defesa que nós queremos ver neste jogo. Portanto, vai jogar a melhor equipa para vencer o jogo.